Pastor, minha vizinha era crente, mas tá muito diferente Tem certo tempo pra cá, ela ia na igreja todo dia A irmã era muito crente e gostava de congregar Agora ela abandonou a Bíblia, só leio no Facebook e no lar com o celular Já me disseram que é um audiatizado, que ela fica futucando todo o tempo sem parar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não mora mais, é todo o tempo batizado, que conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não mora mais, é todo o tempo batizado, que conversa com a gente E eu não sei o que... quem sabe deu glória Pastor, o WhatsApp é um perigo, quando o negócio abita dá vontade de morar Às vezes o catboy tá orando, o bicho fica subiando com vontade de olhar E eu também fui ficando curioso, fui mexendo, seguindo, pra ninguém me reclamar Agora hoje todo mundo é viciado, pastor faça uma oração, pra Jesus me liberta Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não mora mais, é todo o tempo batizado, que conversa com a gente E eu não sei o que ela tem Quem sabe deu glória Só quem sabe levante a machina Misericórdia Quem trouxe a Bíblia, levante ela A internet e as mensagens de amigo Muitas vezes é um perigo que o crente se desvia Por causa disso é que Eva comeu o fruto Foi andando pelo Ed e levou pra Adão provar O Facebook e a internet navega O crente acaba encontrando um jeito pra namorar Tem muito crente que não usa mais a Bíblia Dizendo que não precisa, que já tem o cego mal Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não mora mais, é todo o tempo batizado Não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não mora mais, é todo o tempo batizado Não conversa com a gente E eu não sei o que ela tem Pastor, faça campanha de oração Que tem muitos irmãos que não vêm se congregar A gente passa, chama ele, pega o cu Tá de cabeça abaixo e não vê a gente A gente liga só da Naca, só costal E sempre tá ocupado toda vez que eu vou ligar E manda foto do A maior intimidade tem crente no WhatsApp Perto disso e dizia Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ele não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não conversa com a gente E eu não sei o que ela tem Quem foi, então, foi! Lavante a mão pra Jesus, digo eu aqui, Jesus! Eu trouxe a minha Bíblia, diga eu trouxe minha Bíblia! Quem pode ser glorificado? Porque eu tô sabendo que quando eu for Ainda tem crente, Pastor! Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia!